Música Pensei um dia a ser feliz Pensei um dia a ter você Hoje eu me lembro da lição E a própria vida me enxergou Eu não perdi piedade Que esse amor você negou Algum dia, algum dia Você chorava também Você tirou minha esperança De encontrar o meu caminho E como um desamparado Voto triste sem destino Eu quis lhe dar minha vida E você me abandonou Algum dia, algum dia Você lembra da lição Seu nome em forma de oração Eu pesarei quando dormir Pensei um dia Pensei um dia Pensei um dia Algum dia Algum dia Você lembrará de mim Algum dia Algum dia Você lembrará de mim Algum dia Algum dia Algum dia Algum dia Algum dia